Olá meu povo Banco Inter aí botando pressão, cuida pra cuidar, quem recebeu aumento de limite comenta o vídeo É pessoal, não é em massa e também não é geral, mas eu vou dizer a você, nesse tempo de crise Banco aumentando limite digital, só tô vendo o Banco Inter viu, outro não tô vendo não Só o Banco Inter, quem tem aí, dê uma conferida no seu aplicativo que ele não tá nem mandando notificação É, o pessoal aí receberam aumento de limite aí, várias pessoas né, fala aí aumento de limite O dia de pedir aqui ó, eita depois da manhã, né, dia 3 né, vocês que fizeram igual comigo aí Bota as bebas de moio, quando for quarta-feira, quarta não, quinta, hoje é um né, quinta-feira Vamos sentar, vou fazer ao vivo aqui viu, é, vou fazer ao vivo aí, negou, eu pedi no dia 3 Do, 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 parece que foi de massa, foi, negou E agora eu vou arriscar, a depois da manhã, né, eu vou arriscar aqui, pra ver se aumenta Se não aumentar, vai ficar 6 meses sem aumento aqui, esse aqui é do menino né Vamos aqui, Zuprita ó, minha amiga Aurélia, lá na Bahia, Aurélia e seu esposo Léo É, aumentou de 2.000 pra 5.600 Chama na gaita que é só manteiga na venda do gato Mais um aqui ó, meu amigo Nome da fera, deixa eu ver Rapaz, isso aumentou bem viu, de 7.000 pra 11.900 Ó o ódio da fera ó De 8.800 pra 11.900 Só manteiga na venda do gato Mas eu aumento depois de um ano E deixa tu prestar, depois de um ano viu, é, o banco índio pessoal, é paciência Paciência Eu digo a você que uma vez eu fiquei um ano e meio, esperando o meu primeiro aumento de limite Foi Meu amigo, logo, logo aqui vai tá em 20, 30, 40, 50 Pode movimentar a conta, focar essa conta Eu recomendo você fazer um investimentinho na conta, caso você tenha um dinheirinho aí Faça o investimento lá no CDB, viu pessoal É, veja mais uns aqui daqui ó É, Márcio, Márcio, aumentou 6, pra 6, cara, era a conta, deixa eu ver É, seu Pipoco Inter aumentou meu limite Mas sem eu pedir nada Não precisei pedir, só recebi o e-mail Meu limite era 2.000 Eles aumentaram 4.000 Vamos aí pessoal De 2 aumentou pra 6 Chama que é o melhor que tá tendo, é o banco índio de Brasil Você recebeu também Tem pessoa aí que já tá mofando 2 anos com 1.000 conto E não aumenta limite É, pessoal Mas tem que fazer aqui o movimento da conta Olha Eu aqui fiz o seguinte Eu fiz aqui um pequeno investimento aqui pro menino Deixa eu ver Deixa eu ver, ó Eu fiz um investimento aqui pra ele Cadê, deixa eu ver quanto Olha, tem 3.800 ali E já tá com uns Tá com uns dois meses já que tá ali Esses 3.800, né Eu vou A chance aqui de aumentar vai ser boa Porque esse investimento aqui Apesar de ser pouco Mas Tá valendo Tá rendendo um pouco, ó Tá rendendo aí 100% do CDI só E eu fiz esse investimento Fui botando de pouco De 300, de 200, de 400, de 100 Mas já vai entrei o 800 Rende pouco E dá também pra fazer Um relacionamento bom com o banco Itaú, né Eu também tenho aqui, ó Com ele Deixa eu ver Um seguro também, pessoal É, não é só veia não, meu filho Cadê o seguro, ó Tem um seguro também aqui Deixa eu ver o seguro Foi o quanto eu tenho aqui Deixa eu ver É o seguro do cartão Que eu tenho meu seguro Deixa eu ver Olha, tem 2, ó Tem o seguro Pix, né Esse seguro Pix, ele custa Ele custa Parece que é 2 reais Cadê o valor? Não tá não o valor aqui não, né Ele custa 2 reais e 90 E tem o seguro Cadê? O seguro O seguro O cartão protegido 1,99 Juntou nos 2 seguros Não dá nem 5 conto Né, pessoal? Então Vamos ajudar o banco também Pra conseguir criar daqui Bom, é, pessoal Vamos ser mão de vaca também Não querer pagar nada também, não? Você que tem um limitinho bom De 5, 6, 7 Você sabe Aqui o banco ganha Você ganha cashback, né Aí você não querer pagar 5 reais, 100 reais De seguro É, mas cadê? Né, pessoal? Dá pra pagar Pague Viu? Pague que você vê aí Recompensa depois Com certeza aqui Pode não aumentar Mas a chance de aumentar aqui É de 60% É Porque tem investimento Tem 2 seguros aí Ajuda bastante Com o banco Inter Tem 2 seguros Movimenta a conta E ainda Tem um pequeno investimento Aqui na conta do menino A chance de aprovar De aumentar o limite Depois de amanhã É de 60% Né? E 40% Não Posso ser que negue Não sei Mas vamos ver O que vai dar aqui, né Eu vou fazer um vídeo ao vivo Depois de amanhã A ver se eu vou aumentar O limite aqui E pra quem recebeu O aumento hoje Parabéns pra todo mundo É Márcio Aurélia E outros inscritos aí Tá aumentando bem Esse aqui saiu de 8 pra 11 900 É que Só manteiga na ventinha Do gatinho Obrigado Brasil Comenta o vídeo É isso Crie aí Um moído Com o banco Inter Pra você ver Se não dá certo, né? Um abraço Uma boa noite Pipoca nos cartões Com mais um vídeo É o canal do povo Sem vinheta Sem rolação Senta o dedo no lacre E vamos pra frente Porque é treinante Querendo pegar a gente Comenta o vídeo Deixa o dedo no lacre Clique na escritinha Se inscreva no botão branco Preto e vermelho da cor Um abraço Seu José De pé na boca Para o Brasil e o mundo